Bom dia ainda né pessoal, bom dia. Estamos aqui pessoal mais uma vez aqui no Geocintio Riacho do Meio aqui em Barbália da CE-60. Viu pessoal? Aqui tem as trilhas aqui sobre o Geocintio Riacho do Meio. Temos as trilhas, as trilhas do Sandauro, as trilhas Fonte do Olho d'água Branco, Samambaia, Soldadinho do Araripe. Aqui, todo o percurso aqui, temos aqui a Bica das Pedras, Pedra do Morcego, Fonte da Pedra do Morcego, Nascente do Meio, Olho d'água Branca e a caminhada aí, viu pessoal? Começando aqui de Barbália pela CE-223. Viu pessoal? Aí aqui o Baldeário do Caldas, aí aqui tá toda a legenda do Geocintio e o Geocintio Riacho do Meio aí, viu pessoal? As trilhas, viu? Nossa. E aqui pessoal, toda a galera boa. Oi pessoal. Pois é, viu pessoal, vamos dar um, fazer uma caminhada aqui dentro do parque, viu pessoal? Mostrar para os senhores. Por quê? Porque da outra vez que a gente veio, a gente fez com uma telazinha pequena, viu pessoal? aí, olha isso. Uma tela melhor agora, viu pessoal? Olha, mostra aí, ó. Olha, já vem para o pessoal, ó. Tudo verdinho, né, Cunha? É, é mostrar para vocês como o parque é colorido. É muito bom, muito bonito, né? Daqui desse ó, o primeiro percurso aqui, pessoal, é o restaurante que está desativado. Mostra ali o restaurante ali, pessoal. Mas aqui, pessoal. Mas aqui, pessoal, esse restaurante, ele tem um dia vai funcionar esse restaurante, viu pessoal? Muito bom aqui, viu pessoal? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. E nada melhor do que ser dentro do parque estadual do sítio, do Riacho do Meio, viu? Riacho do Meio, muito bom, tem suas atratividades, e outra coisa, particularmente, existe seu momento histórico dentro da atriz. Chegar lá na pedra do morcego, aí você vai encontrar um cenário muito bacana, onde os cangaceiros do Marcelino estiveram aqui na região e passaram por ali, e se abrigavam a pé, eles serem fruzilados, capturados pelos policiais daquele parque. Essa aí é a história, né? Maravilhosa, é, é, é histórico. É histórico. E lá estão sempre dados no Alto do Leitão, tem esse daqui, lá. Alto do Leitão. Ó, dá uma olhadinha lá no meu canal lá, viu? Ó, sim, com certeza, meu amigo. É, esse zinho vai sair lá para a noite, viu? Coisa boa, viu? É a hora, viu? Boa. Quer dizer, eu já tinha feito aqui uma vez, mas eu fiz com uma telazinha pequena, né? Aí aqui é a família. É. Como é o nome? Eu não me amo, particularmente, eu trabalho até. É, não, eu não sou funcionário, eu trabalho com trilhas comigo. Ah, né? É, eu sou conselheiro da Forna daqui do Ararito. Sim, tem algumas particularidades que envolvem o nosso trabalho do ecoturismo aqui da Sistema de abastecimento do geocinto Ararito. Eu acho que é bom, é que eles vão se encontrar com as pessoas, né? Eles são trabalhantes. Estou doidinhas. Tô vendendo, se eu quiser. Olha, vixe, como aqui é? Nossa, aqui é um monte. Nossa, aqui é com uma escada. Muito bom, a primeira vez que eu vou é dar, irmão. É, irmão, pra caminhar, olha aqui. Tá suficientes, irmão. Eu amo, já tem uma grisinha, pra não passar a grisinha. Eu vou, já tem um monte de três e três e três. Tá bom, você tem um monte de três e três. Tá bom, você tem um monte de três e três. Seu ponto de se você quiser, eu vou, já estou, já passou. Dezinha o jeito que eu vou, já estão, olha aí. Se você quiser, eu vou. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Proibido entrar na água É, aqui não pode tomar banho Aqui nessas águas É de preservação Isso, é aqui Um dos lugares que eu acho mais lindos Aqui é a bica das pedras, é? Não A bica das pedras é lá embaixo Aqui, ó É mandando a gente parar e escutar O canto do soldadinho do Araripa Mandando a gente parar e escutar O canto do soldadinho do Araripa É Olha aí pessoal, a gente subindo para ir para a pedra do morcego Subidona aqui, ó Olha aí, o véio é macho O véio chegou primeiro do que nós Ainda tem mais, é pai Ainda tem mais da grau aí Misericórdia Bora Tua mãe ainda fica falando que eu sou isso e aquilo, ó Aqui não tem nada Pessoal, deixe nos comentários Saber o que é isso aqui, viu pessoal Vocês sabem o que é isso? Ó Ai, que paz! Desce, 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 desce. Como é, pai? Na centro do meio. Onde a gente tava, né? É, e agora a pedra do mocego. E essa outra aqui, ó. Pedra da coruja pra lá. A gente já foi, né? Na pedra da coruja. Não, foi não. Claro que foi. Não é ali? Não, a gente foi lá em cima. Por lá. Ah, a gente foi por lá, né? É. Deixa o like, deixa o like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Olha aí, pessoal. Que coisa linda. Floresta Nacional do Araripe. Canto dos pássaros. Chegamos. 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 na pedra do mocego. Do mocego. Do mocego aí, viu? Era onde o bando de... De Lampião. De Lampião. Lampião. Disputava com os... Não, eles se concentravam aqui. Isso. É. Eles... Eles se refugiavam aqui, quando eles estavam pelo Cariri. Pra quem não sabe, os Marcelinos eram os cangaceiros do Cariri. Fugiu do Cariri, né? Eles foram fuzilados em 1928, no Alto Leitão, em Barbalha. E eles se refugiavam aqui, ó. Nesse local. Olha aí, Pedro. Pega do mocego. Me deu um joinha, pessoal. Deu um joinha, viu? Desceva e deu like. Bonita aqui, ó. Aqui. Pega do mocego, né? Vamos lá. Vai querer tirar foto aqui. Olha, essa abertura aqui. Bara essa raza do mocego, né? Olha essa padrão ali, ó. Olha lá. E agora? Olha, pessoal. Vocês já vieram aqui desse local, aqui, desse sítio, o Riacho Beio aí, Pedro? Deixa eu comentar aí, né? Eu vou segurar a Sofia aqui. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, gente.